O trabalhador brasileiro... O trabalhador brasileiro... O trabalhador brasileiro... O trabalhador brasileiro... Quando Getúlio chega ao poder... Seja por intenções anteriores que a gente não conhecia, seja por imposições daquelas circunstâncias, ele se transforma num personagem centralizador, ao mesmo tempo modernizador do país e com fortes traços autoritários. Tanto assim que os anos de 1930 a 1945, os 15 anos em que ele esteve no poder, são conhecidos geralmente como a Era Vargas. A Era Vargas A Era Vargas Getúlio teve que enfrentar problemas internos do seu governo, das forças que o apoiavam e problemas externos da oposição. O problema maior que Getúlio teve que lidar entre as forças que o apoiavam, talvez tenha sido o problema do tenentismo. Porque os tenentes haviam apoiado a Revolução de 30, mas tinham suas ideias próprias a respeito do que devia ser feito. Então houve um verdadeiro confronto entre o governo Getúlio e os tenentes. O confronto nunca foi um confronto armado, entenda-se bem. Foi uma disputa política. Esse confronto acabou terminando com um triunfo do governo Vargas. Então os tenentes ou saíram do exército, ou se integraram em alguns movimentos radicais, ou, em sua maioria, passaram a apoiar o governo Getúlio. Os problemas externos vinham principalmente das elites regionais dos estados, que não se conformavam com a política centralizadora. O caso mais grave ocorreu nas relações entre o governo central e a elite de São Paulo, a elite paulista. Na realidade, Getúlio maltratou a elite paulista. Ele não teve o jogo de cintura que ele teria mais tarde, com as várias forças sociais, com a elite paulista. Isso deu origem a muitas resistências e acabou gerando a Revolução de 1932. São Paulo lutou durante vários meses praticamente sozinho, mas, no fim, foi derrotado pelas forças do governo federal, sobretudo pelas forças do Exército Nacional. A Revolução de 1932 foi chamada de Revolução Constitucionalista porque os revolucionários queriam que fosse interrompida a ditadura que Getúlio tinha implantado, que ele denominou de governo provisório, ele não falava em ditadura nessa época, queria interromper com a convocação de uma Assembleia Constituinte para se aprovar uma Constituição no país e se implantar um regime democrático. Nesse sentido, a Revolução foi vitoriosa. Ela foi derrotada pelas armas, mas ela pôs na ordem do dia a necessidade que havia de se dar uma forma legal para o país. E se interrompeu o governo que Getúlio estava chefiando e que era chamado de governo provisório. Então, Getúlio Vargas convocou eleições que foram realizadas em maio de 1933 para uma Assembleia Constituinte. Essa Constituinte aprovou uma Constituição em julho de 1934. 16 de julho de 1934. A República Brasileira tinha a sua segunda Constituição. Jornada de oito horas, proibição de trabalho a menores de 14 anos, repouso semanal obrigatório, férias remuneradas... Mas talvez, do ponto de vista político, a coisa mais importante da Constituição de 1934 foi a instituição do voto secreto. Essa Assembleia, depois de que se reuniu e aprovou a Constituição, foi ela mesma quem elegeu presidente da República por voto indireto, o Getúlio Vargas. Em frente ao Palácio Tiradentes, o povo assiste à chegada do carro presidencial. Uma delegação de constituintes recepciona o chefe do executivo. O recinto da Câmara dos Deputados estava completamente lotado. Há oito anos que não se realizava uma cerimônia deste gênero. O que é que mudou concretamente a partir de 930? Vamos pegar algumas áreas, não é possível examinar todas as áreas. Então, vamos pegar a área da economia. O que aconteceu durante os anos 30, até o final dos anos 30, foi o fato de que o Brasil tinha condições de produzir café numa escala muito maior do que um mercado mundial em crise podia absorver. Então, se realizou toda uma política de queima do café. O governo comprava o café dos cafeicultores e queimava o café para regular a oferta no mercado internacional. A outra mudança importante foi a expansão da produção do algodão. Então, nesse momento de crise, o algodão, de certo modo, veio em socorro das exportações brasileiras. E isso tem a ver com o fenômeno europeu, que foi o fortalecimento da Alemanha, infelizmente, sob o controle de Hitler. E foi essa Alemanha nazista que começou a comprar, em grande escala, para a produção de tecidos, o algodão brasileiro. O impulso inicial dessa industrialização brasileira no pós-30 foi proporcionado exatamente pelas condições da crise mundial. Como era complicado importar mercadoria acabada, produtos industriais acabados, porque o mil réis, que era a moeda do tempo correspondente ao real, tinha se desvalorizado e porque ele... não existia mil réis em quantidade suficiente, porque o Brasil não exportava da mesma forma como exportava antes, em 1930. O país foi incentivado a substituir essas importações. e essa substituição se dá com a produção interna de bens industriais. As dificuldades de importação impulsionam e tornam realidade velhos projetos de transcendental importância para o desenvolvimento do país. Sobretudo, a partir de 1930, com exceção dos japoneses, a mão de obra estrangeira deixou de vir para o Brasil. E a mão de obra utilizada nos grandes centros do centro-sul foi principalmente aquela que migrou de pequenas cidades mineiras e que migrou do nordeste, entrando principalmente na atividade da construção civil e da atividade industrial. No nível federal, as reformas implantadas por Getúlio tiveram vários objetivos. Um deles foi a implantação de um ensino técnico, demonstrando a preocupação com a industrialização e com a mão de obra qualificada. A outra coisa foi a melhora da qualidade do ensino e a padronização do ensino nos níveis secundário e nos níveis universitários. Tudo isso foi muito importante, mas nós não devemos esquecer também o fato que a política getulista liquidou as condições de existência de um sindicalismo autônomo, isto é, de uma organização própria dos trabalhadores. Ele fez tudo isso de cima para baixo, autoritariamente, como era o seu estilo. Um outro traço inovador, um traço inovador, dentre outros, dos anos posteriores a 1930, foi o surgimento de movimentos sociais, em maior expressão, maior quantidade. Dentre esses movimentos, nós devemos destacar principalmente dois. um de extrema direita, que era o integralismo, e um de extrema esquerda, que era o movimento comunista. O movimento integralista estava inspirado no fascismo e tinha como seu líder mais importante, Plínio Salgado, que era um político de São Paulo, um jornalista e um político de São Paulo. E foi organizada em nosso país uma agremiação política que tomou o nome de Ação Integralista Brasileira, a qual se caracterizava, sobremodo, pela formação de milícias uniformizadas com camisas verdes e pelos marciais desfiles que realizavam. Os integralistas eram nacionalistas, totalitários, adversários das liberdades democráticas e acreditavam num regime sustentado por um partido único. Eles apoiaram Getúlio Vargas na esperança de que, através de Getúlio, eles chegassem ao poder. Getúlio lhes deu alguma corda até o golpe do Estado Novo, até novembro de 1937. A partir daí, os integralistas foram marginalizados, uma parte deles tentou um golpe que fracassou e o movimento deixou de ter importância maior na cena política. Os comunistas tinham uma outra tática, que era a tática de enfrentamento à tática de oposição. E, com isso, eles chocaram de frente com o governo Getúlio. Eles formaram um organismo, a Aliança Nacional Libertadora, que pretendia ser uma grande frente popular contra o governo Getúlio e por grandes reformas no país. O governo fechou a Aliança Nacional Libertadora, aplicou à Aliança uma legislação repressiva, que era a Lei de Segurança Nacional, e colocou os comunistas na ilegalidade. Eles partiram para uma iniciativa de revolução que, na realidade, acabou resultando numa verdadeira aventura, que foi a chamada Intentona Comunista de novembro de 1935. A consequência mais importante da insurreição comunista de 1935 foi o fato de que ela deu o pretexto que Getúlio Vargas e os círculos do governo, principalmente a cúpula do exército, estavam esperando para iniciar uma repressão no país e, mais do que isso, preparar o caminho para a instalação de um regime autoritário. Isso se fez através do golpe que instituiu o Estado Novo, o golpe de 10 de novembro de 1937. Praticamente sem nenhuma resistência, sem nenhuma oposição, forças policiais fecharam o Congresso e se iniciou um novo regime no país, que era o Estado Novo. Esse foi um regime que assumiu claramente feições de uma ditadura sob o comando de Getúlio Vargas. Foram suprimidas as eleições, foram suprimidos os partidos, foi suprimida a liberdade de expressão, que é uma coisa muito importante. Na maneira de ver de Getúlio e dos generais e dos círculos civis que apoiavam o Getúlio, não deveria haver lugar para partidos no país. Os partidos eram parte, eram coisas nocivas à organização do país. Era preciso organizar um todo nacional de cima para baixo, tendo como chefe supremo, o chefe da nação, ou seja, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas cuida do lar do trabalhador brasileiro. Aqui o vemos inaugurando as primeiras casas e uma série que planejou para todo o território nacional como habitação condigna dos obreiros da grandeza do Brasil. Tendo ao lado sua esposa, dona Darcy Vargas, vemos o presidente da república, acompanhado pelo senhor Gustavo Capanema e outras autoridades, inaugurando o hospital Estácio de Sá na capital. Getúlio Vargas inaugurava o Instituto Nacional do Livro. Aqui o vemos em companhia do senhor Herbert Moses. O presidente da república assistia à grande parada militar comemorativa de nossa independência. O presidente Vargas acompanhado pelos generais Eurigo Gaspar Dutra e Góis Monteiro procedia ao lançamento da pedra fundamental do novo palácio da guerra. Especialmente no estado novo houve uma ampla utilização do cinema do teatro do jornal do rádio que tinha uma importância muito grande para enaltecer as façanhas do governo Getúlio e do estado novo. E isso representou alguma coisa de muito diferente vamos dizer assim de inovador se considerarmos o que era o Brasil anterior a esse período. Com o início da guerra em 1939 o Brasil acabou tendo de se definir e Getúlio que até 1941 mais ou menos mostraram muitas simpatias pela Alemanha e pela Itália acabou se inclinando pelas forças democráticas e isso por razões muito práticas muito de ordem prática. Ele percebia que ele estava num determinado campo no mundo ocidental com os Estados Unidos ali em cima o chamado grande irmão do norte com um pouco de ironia e que fugir desse campo era uma aventura extremamente arriscada. Então em alguns meses ele decide essa inclinação em favor das chamadas potências aliadas as potências democráticas isso já no curso da segunda guerra mundial. aí as investidas dos alemães contra a marinha brasileira levaram mais rapidamente a ruptura de relações com os países do eixo Alemanha, Itália depois o Japão e finalmente a declaração de guerra contra esses países. aqui esta manhã para receber uma nova força institucionária que justamente neste momento está chegando para se juntar ao São Batista e tantas outras nações já se engajaram na frente italiana. É a força institucionária brasileira a primeira força do Brasil a primeira da América Latina que atravessa o mar. Essa força é a força institucionária treinada a sul é uma tropa desde o final. O Brasil enviou elito do seu exército para se bater no palio italiano e lá funcionamento na televisão estamos embarcando agora podei certamente ouvir o luz do seu passo de marcha que desce pela plancha do grande transporte do banco. O que é que determinou a crise do Estado Novo? Houve fatores externos e houve fatores internos que se conjugaram que se juntaram. O fator externo foi a vitória cada vez mais anunciada das forças democráticas no mundo na Segunda Guerra Mundial. Então é como se todas aquelas antigas ideias que vinham do começo dos anos 30 todas elas autoritárias entrassem em crise se desprestigiassem e a ideia de democracia o direito de intervenção na nação nos destinos da nação se tornasse uma ideia muito forte. Getúlio foi sensível a essa situação nova esse novo quadro que começou aí por volta de 1944 mas ao mesmo tempo ele fez uma jogada arriscada a jogada foi tentar se apoiar num certo tipo de mobilização popular como ele nunca tinha feito no passado. Para isso ele foi encontrar apoio naqueles setores políticos e de trabalhadores que o haviam sempre sustentado. Essa mobilização desagradou os meios militares desagradou gente como o general Góes Monteiro o general Dutra que haviam sido os articuladores do Estado Novo então muitas vezes se diz que o Estado Novo foi derrubado por aqueles mesmos homens que o haviam implantado. Já fiz a minha parte na grande tarefa de mobilizar para o engrandecimento comum as forças criadoras da nacionalidade. Getúlio foi deposto praticamente a frio e duas coisas são importantes primeiro que ele conservou intacto seu prestígio popular e a outra coisa é que não houve da parte dos generais e das elites civis que depuseram Getúlio a intenção de jogá-lo para fora do jogo político. E a crise teve como consequência a renúncia de Getúlio Vargas que em 29 de outubro de 45 deixou o catete rumo a Itú sua fazenda no município de São Borja. No próximo programa o Brasil escolhe o caminho das eleições os ventos de liberdade trazem Getúlio de volta ao poder novos impasses empurram o presidente para o suicídio o fim do Estado Novo e o período democrático. do Estado Novo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto